Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Engenheço, não vai ter essa rua, FIAC, que é essa rua, presidente e rejeite, saiu o seu sumo, o ex-presidente, a Mariana e o Luciano, em total de 75 componentes, agradecendo-lhes a sua espertura, que nos tem conseguido, a sua feitura e a minha sábia, e a todos os nossos alunos, nosso primeiro, com vocês! Com vocês, pela paz, em Xucarico! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.